Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra você que chegou aí no nosso vídeo, pessoal, que não nos conhece Meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, aqui na Paraíba Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo Que não nos conhece, né? Queria pedir pra você que se inscreva, ativa aí o sininho Deixa aí o seu like, pra estar aí fortalecendo o nosso canal Pra que o YouTube entenda aí que você está gostando dos nossos vídeos E venha aí estar direcionando os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó Vou estar apresentando aí pra vocês, ó Mostrando esse animal aí, esse futuro reprodutor Que está aí disponível à venda, ó Um animal aí já bem próximo aí à fase reprodutiva, né? É um Pietran P.O., um animal aí puro, né? Esse animal aqui, pessoal Já está aí com uma média de 5 meses de vida Na verdade está com aí mais ou menos 5 meses e 8 dias, mais ou menos Dentro dessa idade aí, mais ou menos Então é um animal aí que está aí disponível à venda Pra você que está começando aí na suinocultura, né? Ou então pra você que quer dar uma melhorada aí na genética Essa é a oportunidade, ó De você pegar aí um reprodutor aí já bem próximo aí de cobertura, né? Esse animal aí daqui a mais ou menos um mês e meio Feio há dois meses Já está aí cobrindo aí as matrizes, né? Então Está aí a oportunidade, né? De você adquirir um animal aí com alto padrão genético, né? E um animal aí já bem adiantado, né? Então vou estar deixando o meu contato aqui, pessoal Aqui no vídeo E na descrição aqui do vídeo Eu vou estar deixando aí o meu contato Pra você que quiser aí estar adquirindo Entre em contato E a gente vai estar aí negociando, beleza? Se for aqui perto, pessoal, a entrega Dependendo aí da distância A gente pode estar combinando aí a entrega Pra gente estar aí levando E se for mais distante A gente pode estar dividindo aí o caminho, beleza? Então entre em contato Pra gente estar aí fechando o negócio É um animal bem grande, pessoal Não sei se no vídeo aí dá pra vocês É, observar, né? É um animal aí muito bonito de carcaça É um animal largo, né? Você pode observar que ele é um animal Que ele não está gordo Ele está aí um animal bem enxugado, né? É E você pode observar aí também, ó A musculatura desse animal, né? Olha só a traseira, o colchão desse animal Né? Você pode observar aí que é um animal aí Que tem todas as características aí de um Reprodutor top Os testículos aí bem alinhados A prumo, bem alinhado Um animal que tem uma carcaça aí muito bonita, né? Pelazinha tradicional, né? Que é o conhecido tradicional, né? Que é a pelazinha preta Com algumas manchas brancas Mas aí é um animal muito bonito, né? Então está aí, pessoal Aí é um animal aí disponível, né? Para você que tem interesse, né? Quer dar uma melhorada aí na genética Nos chama aí no WhatsApp, né? Para a gente estar fechando o negócio, né? Um animal aí muito grande, né? Pela idade Um animal aí que está com cinco meses e alguns dias Mas a gente já vê aí um desenvolvimento top, né? Não sei se no vídeo aí dá para você ver, né? Mas é um animal que já está aí numa média de 80 a 100 quilos de carne Né? De peso vivo, na verdade, né? Está nessa média aí de 80 a 100 quilos de peso vivo Então, pessoal Desde já eu queria agradecer a todos vocês, né? Que têm acompanhado o nosso canal, né? Têm acompanhado o nosso trabalho Meu muito obrigado Para você que chegou novo Que não é inscrito, né? Queria pedir para você que se inscreva Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like Para a gente estar aí fortalecendo o nosso canal, né? Vai ajudar bastante aí o nosso canal A estar crescendo aí cada vez mais, beleza? Então é isso aí, pessoal Desde já aí o meu muito obrigado E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir, valeu? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo